Oi gente, bom dia! É sábado agora, é 11 e pouco, 11h48, acordei faz uns 15 minutos Então eu acordei tarde gente, porque depois eu conto pra vocês porque eu acordei tarde Mas eu vou começar um vlog pra vocês, hoje é sábado, eu vou tentar gravar quase tudo do meu dia, tá? Mas é isso aí, o tempo tá bem nubladão aqui, tá friozinho, ó, tô até de blusinha de coisa Olha, tá o tempo lá na serra, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá bem... Tá limpando o tempo, né? Choveu bastante, graças a Deus, molhou bem a terra, né? Agora é isso aí, vou gravar mais vlogs aí pra vocês, se não ficar falando aqui vocês enjoam de tanto que eu falo Amor, o que que é sarapatel? Sei lá, deve ser coisa de bairro Coisa de bairro Gente, ele inventa... eu pensava que era só eu que inventava palavras estranhas, né? Um prato típico do Bahia, deve ser alguma coisa Vou pesquisar no Google Coloquei a carne pra descongelar com água aqui, gente, ó Aí eu viro aqui esse lado, mas daqui a pouco eu já vou fazer ela, né? Não vou fazer tudo, eu acho, não sei, vou ver ainda Acho que eu vou fazer tudo que daí só vai pra janta, né? Porque o Daniel janta assim, né? Então, eu tô... vou ter que fazer tudo Então, eu vou ter que fazer tudo Então, eu vou ter que fazer tudo Ó, ó, ó O tempo tá assim Eu ia lavar a roupa, mas eu não vou Porque vai cair um pé d'água pelo jeito Então, não vai dar certo, não A palmeira tá aqui porque eu coloquei ela pra tomar chuva, gente Chuva é coisa boa pras plantas Se tiver planta dentro de casa e tiver meio feinha Taca pra fora e deixa tomar chuva Se você não tiver um quintal como eu, coloca... Pega um balde d'água e enche com a água da chuva E molha porque é bom, ó Ela fica... nossa, é outra... De um dia pro outro já dá outra vida, ó Olha como ela fica linda Linda demais Mas o tempo tá assim, ó Tão até os gavião voando lá, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Tava ali Tão até os gavião Ó, dá outra vida pras plantas, gente Ó Passarinho cantando Então Ó Ó lá, gente Lá em cima Ó lá, gente Lá em cima Nossa, que da hora Arrumar na cama, gente Porque Cama sem arrumar já viu, né Então Tem que arrumar Mas Tô colocando esse lençol aqui Aí Tem que lavar a roupa Que preguiça Mas Não sei, né, gente Que esse tempo Mas eu vou secar na centrífuga Aí Eu vou estender Essa aí Aqui minha cama, gente Ficou assim Tá arrumadinha, ó Mas não tá igual com as blogueiras Cheias de almofada Mas tá arrumada Uma seguidora que tá perguntando Sobre minhas plantas, gente Eu não mostro Só um vídeo de planta Porque não dá visualização, gente Dá muito pouco Sai dos mil visualizações Então Aqui eu coloquei a vanda Outra aqui As coisas Eu já fiz uma compra de Uma orquídea Lá do orquídeo Da área humania Ali de Maringá Aí Tá pra chegar ainda, gente Eu vou lá pagar Segunda-feira Daí eu Eu faço um vídeo Separado, tá, gente Porque essa semana É meu aniversário, né Então A gente tem que se presentear Daí eu tô voltando A cultivar, né, gente Aí Tem aqui no tronco Essas aqui Elas estão desidratadas, gente Por causa do calor mesmo Porque nem com água De mangueira Tava dando Já secou as flores, ó Essa aqui É a única que tá verdinha Assim Mas não sei se Vai ser alguma Alguma florzinha daqui Essa aqui Já tá secando Por causa do calor, gente Tá insuportável E não vingou Infelizmente Mas Eu acho que é roxa, né Eu já tenho a mesma noção Assim, sabe Aí tem aqui também, ó Essa aqui Foi o que eu ganhei De uma amiga Lá de São Paulo Veio lá de São Paulo Esse aqui é o tal Do rabo de macaco, gente Ele tinha quebrado a ponta Aí eu dei uma pontinha Pra mãe O da mãe também já pegou Aí brotou esses dois aqui Tá assim, gente Mais uma orquídea aqui Outra aqui, ó Como vocês podem ver Tá desidratado, né, gente Mas eu vou Passar óleo de nin Ó, porque, ó Eu vou ter que cortar essa folha Porque tá horrível Então eu coloquei casca de ovo aqui Porque eu não vou deixar no baixo Por causa que se a pipoca pegar É perigoso ela Começar a comer ovo Ó Essa faenelopes que eu comprei, ó Deu uma folhinha aqui Essa aqui, gente Ela é linda a flor dela, ó É uma Uma catleia Mas eu esqueci o nome dela, tá É O broto que ela deu Provavelmente esse broto Pode sair uma flor, tá, gente Vamos ver Tomara que dê mesmo Ai Então eu coloquei Aqui, ó Brotou, gente, ó Eu pensei que ela tinha morrido Essa aqui é aquela branca Que eu comprei no No orquídeo Naquela exposição que eu fui, ó Tá brotando E tá com uma raiz Aí tem outra aqui também Que já tá com broto, ó Aqui no cantinho Minha catacétum Brotou também Vamos ver se ela Vai dar flor Essa aqui Aquela ali Tá feinha também, gente Porque Ter cachorro e galinha Eles acabam quebrando as coisas, né, gente Então é complicado Aí, gente A minha rosa do deserto Gente, eu levei uma surpresa Que eu fui lá no orquidário Tava tudo aberto Eu já Eu pensando assim Ah, deve Porque deu tantas vezes Tipo dava esses aqui, ó Pequenininho E eu pensava que dava Era flor Mas aí as galinhas Iam lá e picavam, sabe Ô, tristeza que dava E tem pelo de gato ou cachorro Aqui, ó Gente Eu acho que é de cachorro mesmo Aqui Não, é do gato mesmo, Daniel Ó É Aí Eu fui no orquidário Tava aberto essa daqui Eu levei um susto Uma surpresa, gente Olha que delícia Aí eu trouxe pra cá Porque as galinhas Elas ficam picando Sabe Então já viu, né Quem tem galinha Sabe o jeito que é Aí Tá aí suculenta aqui Essa aqui tá feinha Eu replantei ela Daí Eu dei uma molhadinha, né Mas tem que molhar de novo Aí esse suculento aqui Essas suculentas são do Daniel, né Gente Mas ele deixou ali Eu tive que cuidar Fazer o quê Aí esse aqui É o que é o dele, né A A rosa do deserto Ele é pequenininho, ó Mas vamos ver se ela Se ela vinga, né Aí essa orquídea Que eu comprei aquele dia Eu deixei ela aqui no cantinho E meu cacto Floriu, ó É uma florzinha amarela E as orquídeas Que vocês já sabem Que é Fainelopes Que só tem aqui, ó Fainelopes Tudo aqui, gente Eu coloquei nesse canto aqui Porque pega umidade, né Que esse balde aqui Ele tem É A terra, né Traz umidade pra elas Aí eu trouxe Essa aqui, gente É uma Que é É Verde com rosa Ela já Deu esse broto, ó E E já tá dando Essa espata Vamos ver se Até o ano que vem Ela solta uma flor, né Gente Eu tô Como eu falei Eu comprei umas orquídeas, né Aí tá cheio de tronco De árvores Aqui que o Daniel Cortou, né Eu vou pegar alguns Pra mim Colocar as orquídeas Que eu comprei nova Vamos ver, né Então é isso aí Gente, minha cabeça Não tá ajudando Como eu falei Eu falei Que tinha umas árvores Novas Como? Você ia enfrentar As orquídeas novas Que micão, gente Gente Minha cabeça Não tá ajudando Ai, gente Eu fui dormir, gente Era Era Três horas da manhã Porque eu Tipo Eu sou uma pessoa Meio ansiosa Não sei por que isso É Quando eu começo a pensar Eu não paro mais Eu fico lá pensando Pensando E não paro de pensar Com umas ideias de vídeo E ficava com aquelas coisas No pensamento E levantei Fui comer alguma coisa Pra ver se era fome Mas não era, gente Aí já viu, né Pessoa ansiosa já viu Então Deixa eu voltar ao assunto Dos troncos Eu comprei as orquídeas novas Pra plantar Nesses troncos aqui Entende? Agora Deu certo Meu Deus Olha as pombinhas Lá em cima, gente Deixa eu aumentar aqui Pra vocês verem Ó Bonitinha Então é isso aí, gente Eu daqui a pouco Já vou encerrar Porque eu falo demais Pra quem gosta de galinha Ó Essa galinha aqui Galinha da hora Então A pipoca Gente do céu Ela tá muito sapeca Né? Não é muito sapeca Eu gosto de pular Nas coxas da Silane Uh Gosto de pular Meu Deus Quem te ensinou A fazer isso? Foi o Daniel, né Esse Daniel Essa peca também, né Adora Olha Que que é isso Ela vai atrás do Daniel Lá na roça, gente Lá pra lá, ó Esse lado de lá Onde eu gravei um vlog Pra vocês lá Meu fofinho Ó Essa aqui é a tal Da Maria sem vergonha, gente Olha como ela tá bonita Essa aqui tinha morrida E voltou, ó Ela gosta de sol Aí eu deixei ela aqui No pasto Tipo no pasto, né Mas é esse quadrado aqui Minha árvore que eu amo E as galinhas ficam no pasto, gente Ó Os gado lá também Os pinheiros, ó Mas como vocês tão vendo Tá meio nublado o tempo mesmo Não tá azulzão do céu Mas eu dou graças que choveu, né Porque nós tava precisando Tem essa aqui também, gente Ó Tá linda E ela tem um cheiro muito gostoso Daí esse aqui é meu cantinho Que eu coloco as flores na cozinha E o Daniel tá fazendo comida, gente Porque ele é um rapaz prendado, sabe Ele faz comida Ele limpa a casa Ele lava a roupa Ele faz tudo Ele é um menino bonito Educado Engraçado Um palhacinho Ele não gosta que fale, gente Ele é chato Eu amo falar E ele O que você tá fazendo pra nós aí? Carão Arroz Feijão Tudo pouco Tudo pouco? Fazendo sarapatel Sarapatel Ah, esqueci de pesquisar lá Vou pesquisar pra nós ver o que é sarapatel Nossa torta, gente O que sobrou de ontem? Eu fiz ontem Já postei ontem Vão lá no canal e assistam, gente É torta de carne moída Hum, uma delícia Meu pão já acabou, gente Eu vou ter que fazer mais, né Mas como disse uma seguidora Agora o Daniel engorda Mas, gente Ele é magro por ruim mesmo, sabe Ele come o dia inteiro comendo, sabe E se eu como o tanto que ele come Eu viro um balão Eu explodo Então Sai rolando Deus me livre Ele come Eu queria saber o segredo Qual que é o segredo? Qual que é o segredo comer tanto e não engordar? O segredo é você comer, comer e ficar magro Ó, vamos ver o que ele tá pronto Ó, feijão Hum, gostoso Olha aqui É água com coisinha Ele vai fazer o macarrão, diz ele Vamos ver se vai ficar gostoso Mas fica assim Ele disse que tá com vergonha, né Mas quando é marido na cozinha Se solta É de tudo, né Mas graça Agora tu tá com vergonha? Por quê? Faz um ano que nós gravamos vídeo E você tá com vergonha? Eu tô Eu tô disposto Olha É que ele falou assim Macarrão com feijão Mas é gostoso, ué Tripa é coisa gostosa Sério Quem nunca comeu Eu já comi frita, gente Ai, perdição com limão Então é por isso que de vez em quando fala Tem sarapatel na cabeça Ah, meu Eu não sei Engraçadinho Então, gente É Eu já comi sarapatel É Eu gosto daquelas bem fininhas, sabe Frita, assim Ai, é muito gostoso Acho que é sarapatel mesmo, né Se chama É tripa de porco, sei lá Mas acho que é isso mesmo O limão Ai, perdição Então tá Eu vou esperar o Daniel Fazer a comida Eu mostro como ficou E eu já vou encerrar o vlog Porque ficou muito grande, tá, gente Porque eu não Não tenho muita memória Pra ficar gravando Dois, três dias, tá bom Mas é isso aí Daqui a pouco eu volto Ela falou que eu sou traiçoeira Só porque eu Eu fico gravando ele As pitoquinhas assim, ó As pitoquinhas Tô falando que é só eu Que inventando moda Hein, Daniel Fala Por que que eu sou traiçoeira Traiçoeira Fala, menino Sai do celular Menino Menino Por que que eu sou traiçoeira Por causa de um monte de coisa Por causa de um monte de coisa Fala, senhor Daniel Por que esse monte de coisa Hein Tô brabo agora Eu te acho engraçado Por que eu te acho engraçado Engraçado da onde Você faz muitas palhaçadas Faço muitas palhaçadas Só se for Tá louco Eu invento muitas coisas Sem sentido Então Como é que é Pitoquinho São engraçados Oh, Cristo Um, dois, três Vamos cantar? Vamos Vai lá Te traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Se o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus Quer sorrindo Aê Viu, ó Essa música vai pra A conta dois Eu não sei o nome dela Eu esqueci Mas Ela vai saber Que ela tá sempre comentando Que você falou Que você tem depressão, né? Então Quando você tiver Deprimida Escuta essa música Porque ela é muito Gostosa de se ouvir Né, amor? É verdade Como nós tava Eu falei pra você Quando você tiver assim Fala com Deus Não fica pensando besteira Não, viu? Porque depressão É uma coisa que Não é de Deus, tá? Se a pessoa querer Se ela falar assim Eu não tô mais com isso Pronto, acabou Fala? Hã? Hã? Depressão É uma coisa que tem Se a pessoa ficar pensando Que ela tem Então Se ela colocar na cabeça E pronto Passou Não estou livre Estou livre disso aí Pronto, acabou Então Porque Assim, né, gente Depressão Tem gente que acha Que é frescura Mas não é Minha mãe teve depressão É Minha mãe A minha mãe teve A minha mãe teve depressão É pra quem vê ela sorrindo assim Mas a minha mãe já teve Porque Ela não Meu irmãozinho Não mora com ela, sabe? Aí Eu acho que foi em 2011 Eu acho É, eu acho que foi em 2011 mesmo Minha mãe entrou numa depressão Que só por Deus Ela só trabalhava Porque tinha necessidade de trabalhar Porque senão nós ia morrer de fome Porque era só eu e ela e Deus Então Minha mãe tinha depressão E é uma coisa Não é legal, gente Você vê a pessoa deprimida Então Quem acha que é frescura Tire isso do pensamento Porque não é Porque se a casa Acontecer alguma coisa Com você Aí você vai ver Como que é a situação Da coisa ali Tem que fazer uma oração É Tem que fazer uma oração Porque Sem Deus A gente não vai pra frente Como eu já comentei Em alguns vídeos Tinha tempos atrás Que eu tinha esquecido de Deus Eu vivia chorando Os tantos, né amor? Igual um calanguinho Calanguinho Olha ele inventando palavras Então É complicado, gente A gente sem Deus A gente não é nada Sinceramente A gente sem Deus Não é nada Então fica esse recado aí Pra conta dois Tá bom? A gente sem Deus É igual um prato de farinha Sem caldo Aí já viu Gente, porque Tem gente que não acredita Que Deus existe, né? Bota no pensamento Tudo isso que a gente tem Em volta A gente pode Você morar na cidade Mas você pode ver Uma árvore Porque Não foi o homem ali O homem plantou Mas Deus é Deus fez ela crescer E tudo Deus não faz Uma folha Sem cair Sem o favor dele ali Entende? Então Pensa bem Deus existe sim Cada detalhe Aqui mesmo A gente tem muita natureza Então Toda vez a gente vê Que morre uma planta Daqui a pouco volta E assim Sabe? É incrível A chuva mesmo A gente tava um bom tempo Sem chuva, né? Uns 40 dias ou mais 40 dias ou mais Ó A gente precisando De chuva A terra seca Rachando já E ele Mandou a chuva Graças a Deus pra gente Então Deus existe sim Gente Eu vou pegar uma banana Aqui pra comer Porque eu não Tomei café Ó Pegou uma banana Aqui Tá verde assim Parecendo uma Alta madura É Eu queria perguntar Uma coisa pra vocês Que eu perguntei lá no face Mas a maioria gostou Mas não é todo mundo tem Meu face Minhas redes sociais aqui Só fica no youtube Eu queria saber Se vocês estão gostando Do tipo Dos vídeos agora Que tá tendo Mais edição Agora os vídeos de receita Eu narro Fica um vídeo curto Só que Tipo Fica mais explicado Pra vocês entenderem Entende? Eu quero saber Se vocês estão gostando Eu acho que algumas pessoas Gostam do natural, né? Mas continua simples E bem explicado, né? Porque não fica aquele vídeo longo E cansativo de você assistir Porque Se você ficar com um vídeo longo Deixa eu abaixar o fogo aqui Se você ficar com um vídeo longo ali Vai Você chega até a desanimar Então é um vídeo de receita Que é um pouco mais demorado Processo Pra fazer, né? Então eu tô fazendo agora mais curto E eu tô gostando de editar Porque eu amo editar, né gente? Quem entra no youtube Eu acho que gosta de editar, né? Eu gosto Fica lá mexendo E depois eu gosto de ver o resultado, né? Como eu já falei Eu sou uma pessoa meio ansiosa, né? Então Eu quero saber se vocês estão gostando E comenta aí pra mim, tá? Pessoal Comenta agora, tá gente? Porque depois vocês esquecem Quero saber se vocês estão gostando agora Porque eu vi algumas pessoas Falando que estão gostando, né? Mas não sei se é todo mundo, né? Se tiver umas 10 pessoas Que tá gostando Eu continuo, tá bom? Mas é isso aí Tá com vergonha que eu mostro Mas eu vou mostrar, gente Dá Pega outra colher Ó o feijãozinho Gostoso Coisa simples que é gostoso mesmo, né? Tem importância não É o arroz E olha esse macarrão Que divino, gente Olha que delícia Bem É uma sopinha gostosa Então é isso aí De chuva E de chuva, né? Agora eu tô deitada aqui, gente Já são 12h34 da tarde E tá garuando, sabe? Então... O Daniel já até saiu daqui Porque... Ele não queria aparecer Porque tava deitado Mas... Eu vou encerrar por aqui, gente Eu sei que ficou um vlog Mais de 21 minutos, né? Mas... Faz muito tempo Que eu não faço vlog grandão Assim, né? Porque agora eu... Eu arrumei esse aplicativo aí Que tá aí O PowerDirector É isso aí Eu acho que é isso que se chama E ele... Dá pra colocar vídeos Bastante grande, né? Até 30 minutos dá Então... Eu resolvi Fazer um vlogão grande Pra vocês Espero que vocês tenham gostado, viu? Dá o like no vídeo, gente Porque o YouTube agora Tá com a mania de... Ele mudou a atualização, tá, gente? Quem dá like nos vídeos Ele manda as notificações, entende? Então... Você dando o like Ele vai mandar as notificações Dos meus vídeos pra você Tá bom? Mas, ó... Um beijo Fiquem com Deus E obrigado pela companhia E... Tchau!